Vamos agora aos principais destaques da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. TV Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre. E os expositores da Feira do Livro estão comemorando os resultados positivos. Nos primeiros 10 dias do evento literário, as vendas aumentaram em torno de 9%, com a venda de mais de 130 mil exemplares. O movimento de público também está acima das expectativas. Mesmo com muito calor, o movimento é grande na área infantil da Feira do Livro. A visita de escolas públicas ampliou o número de leitores. Conforme os editores deste setor, houve um aumento nas vendas na comparação com o ano passado. A feira foi bem boa, superou as nossas expectativas. Em questão do ano passado, para esse ano, as vendas superaram uns 15% do ano passado para esse. Ela não decaiu, ela subiu bastante. Na área internacional, o resultado dos primeiros dias superou todas as expectativas. O motivo? A mudança de lugar. As bancas de outros países, que estavam no Memorial do Rio Grande do Sul, agora estão na praça, ao lado do prédio do Margues. A primeira semana foi bem melhor, a segunda deu uma pequena queda. Mas eu acredito que mais de 30% a mais. Já na área geral, o movimento tem sido bom. Nesta edição, os editores não foram prejudicados pela chuva, que está sendo esperada para esta quarta-feira. A gente percebe um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado, né? Mas só que ainda tem muita água pela frente ainda, né? Até o final do evento aí, a gente acredita que vai se manter assim e superar, né? A média de público é de 70 mil pessoas por dia. Até o final da feira, são esperados mais de um milhão de visitantes. Conforme o balanço dos primeiros 10 dias, foram vendidos mais de 135 mil exemplares. Um acréscimo de 9% na comparação com as vendas do ano passado. Muito livro sobre feminismo, sobre racismo, sobre neoliberalismo, política. São os temas do momento, assim, que a gente tem, a sociedade, enfim, está discutindo. Então, acredito que esses sejam os livros que estão vendendo. Porque são os lançamentos, né? Feira do Livro de Porto Alegre. Oferecimento Banri Compras. Só cliente Banri Sul tem. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Apoio 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. Livro livre. Um mundo na praça. Apoio 64ª Feira.